Alguém me chamou Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Já começou o dedo de prosa Aqui pela nossa TV Horizonte Pela nossa TV Aparecida Pela TV Imaculada TV Nazaré, TV Gerais de Montes Claros E hoje o programa Está um programa bem animado Mais um programa misterioso Olha quem está aqui No dedo de prosa hoje É um ET Que foi trazido de presente Para mim da cidade mineira de Varginha Alô Varginha Entra pra cá Porque a casa é sua É o dedo de prosa 15 anos, primeiro programa da TV do Brasil Para a terceira e melhor idade Centro de convivência do idoso Da cidade do sul de Minas Varginha, Minas Gerais Coisa boa Aqui no nosso dedo de prosa A alegria começa agora Nós vamos conhecer o trabalho dessa terceira idade A cidade de Varginha Vamos saber a história do ET de Varginha A cidade que ficou conhecida no mundo inteiro Pela aparição deste ET aqui Olha só, ganhei de presente Muito bacana Entra pra cá Você que está ligado pela TV Horizonte Televisão aqui da nossa Igreja Católica de Belo Horizonte Da nossa Arquidiocese Você também que nos acompanha Pela TV Aparecida em todo o Brasil Pelas parabólicas Nas cidades grandes Lá no interior Você que está ligado Aí no norte do Brasil Um abraço Para a turma da TV Nazaré De Belém do Pará Na região pantaneira do Brasil TV Imaculada de Campo Grande Mato Grosso do Sul E no norte de Minas TV Gerais de Montes Claros Tudo tinino ou não está? Ei, beleza A gente tem uma dupla que veio aqui Na verdade um casal Não é? Que volta ao nosso dedo de prosa Para cantar Para tocar bonito E para lançar também Esse CD maravilhoso Que já está aqui, né? Cadê o CD? Já está aqui Um CD muito bonito Que eles lançam no nosso dedo de prosa Em casa Marcela Nunes e Renato Moringa É o casal que está aqui Com o filhão João Também que está na barriga Tudo bem, Marcela? Bacana? Tudo jóia, Juarez Tudo bom Alegria receber você Que grávida com o João, né? Tô obrigada, alegria nossa Isso mesmo Que bacana E o João está aqui também Tudo certo É um prazer a gente estar novamente Aqui no programa dedo de prosa Já estivemos aqui É sempre um prazer A sua alegria E fazendo esse trabalho Tão bonito aí Juntamente com esse pessoal Tão especial Que é o pessoal da terceira idade Um programa Como você mesmo diz Dedicado exclusivamente Para esse público Então A gente é um prazer Estar aí somando também Bacana E o João está na barriga aí, Marcela Vai participar também Dessa cantoria Vai tocar aqui junto comigo Com certeza Vamos lá Vamos lá Marcela Nunes e Renato Moringa Para animar o nosso dedo de prosa hoje E o João está na barriga aí E o João está na barriga aí E o João está na barriga aí C Rollandala E o João está na barriga aí Ele é um prazer E o João está na barrigaí 8 Advisory E o João está na barriga aí E isso é um prazer Amém. 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 Que alegria receber o senhor nessa cozinha, Padre Gilson. Seja bem-vindo. Rapaz, olha, eu diria que a alegria é toda nossa, né? De poder estar aqui, ver esse pessoal bacana, animado, de Varginha, né? O pessoal lá é bom, animado. E poder estar aqui, nessa casa que a gente diz que é sempre uma casa boa, com o fogãozinho aceso. Bem-vindo. Cafézinho bom. Isso é bom demais da conta. Obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Padre Gilson sobre o Natal, sobre a família, aquelas pessoas que gostam, outros que não gostam. E por que não gostam do Natal? Daqui a pouco ele está aqui conosco, com todo esse conhecimento, sensibilidade, não é? Para falar conosco sobre o Natal. Mas agora eu convido você a assistir esse vídeo, que é um convite do nosso encontro nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade. A festa da terceira idade do Brasil, que o Dedo de Prosa realiza duas vezes ao ano, reunindo, animando a turma da terceira idade de todo o país. Está aqui a programação, você pode receber na sua casa, é só ligar para nós. Mas agora é o vídeo, né? Que mostra tudo o que vai acontecer nessa grande festa. Vamos conferir. Em 2016, a terceira idade do Brasil se encontra no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, Espírito Santo. Vem aí o 14º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade. A festa da terceira idade do Brasil em um lugar paradisíaco, de frente para o mar, no litoral Capixaba. De 12 a 15 de maio de 2016, todos hospedados no mesmo local onde acontece o evento. Sol, praia, mar, oficinas, recriações, palestras e missa com o padre Lourival Felipe. Atrações imperdíveis e shows musicais com As Galvão. Show com o trio Forrozão. Bailes temáticos todas as noites com a banda Voz e Arte. E ainda, um super show de humor com a personagem Vovó Placidina. Ondas de alegria vão te envolver no 14º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade. Anote aí e não perca! De 12 a 15 de maio de 2016, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Espírito Santo. Quatro dias de festa com gente boa de todo o país. Reserve já a sua vaga. Procure um agente de viagens na sua região ou ligue para 31 34 13 7507. 31 34 13 7507. Opção de pacote completo com transporte saindo de BH na Abrauna Viagens. Em 2016, viajar com o dedo de prosa é bom demais! Viu só? Faça a sua inscrição. 31 DDD de Belo Horizonte. Está aí o telefone 34 13 7507. 34 13 7507. Quem vai a partir de Belo Horizonte, a Abrauna Viagens tem o pacote completo, inclusive, com o transporte. Participe dessa festa, porque a terceira idade do país se encontra no dedo de prosa. E viajar com o dedo de prosa é bom demais! Daqui a pouco, a turma de Varginha, aqui no nosso programa, contando tudo! Alguém me chamou!